Música Direto da clínica do doutor Carlos Quirin, de cirurgia plástica, hoje nós vamos poder dar a Deus a papada. Temida, odiada. Como dar a Deus a uma papada, doutor? Muitas mulheres. A medida que o tempo vai passando, vão notando que o pescoço vai perdendo tônus, que a pele começa a se soltar, a musculatura formam prédios, rugas, ou seja, o pescoço envelhece junto. E algumas, muitas mulheres, muitos homens, é a parte mais envelhecida do rosto. Principalmente naquelas pacientes que se cuidaram, que já fizeram algum tipo de tratamento, cuidam da pele, muitas vezes o rosto ainda é bonito e o pescoço continua envelhecendo. É muito comum pacientes que estão satisfeitas com o rosto, ou razoavelmente satisfeitas com o rosto, chegaram no consultório e a queixa principal ser a estética do pescoço. Então, assim, é muito comum a pessoa chegar e me pedir a, doutor, me solucionar o pescoço. E quais são as soluções que a gente tem? É só a cirurgia plástica? É o fio? O que é que se tem pra fazer no pescoço? Mas, quando existe uma flacidez de moderada, a mais intensa, a cirurgia tem melhor resultado. A cirurgia, normalmente, pro pescoço, se faz muitas vezes só cirurgia do pescoço, ela pode ser feita isolada da plástica do rosto, pode ser feita em conjunto com a plástica total, ou simplesmente, na plástica de pescoço. É, eu imagino que quem quer passar pela cirurgia de pescoço já faz a de rosto. Mas é muito comum, mas é só, né? É, mas é muito comum pacientes, às vezes, que não querem mexer o rosto, só querem mexer o pescoço, a cicatriz fica escondida atrás da orelha, tá? Ah! E se consegue grandes melhoras do pescoço. Isso é feito a nível ambulatorial? É feito ambulatorial bastante, tem alta mesmo, mas faz uma sedação, anestesia local e sedação. Resultados muito bons. Então, se muda toda a angulação do pescoço, né? E aí, normalmente, esses pacientes acabam tendo que fazer de novo, dali a 10, 15 anos, os pacientes querem dar uma renovadinha de novo. Mas entre 10 e 15 anos, o resultado fica permanente e é um resultado muito interessante. Muito interessante. Existem tratamentos não cirúrgicos para casos menores. O paciente começou a apresentar um pouquinho de flacidez no rosto. Existem tratamentos para aumentar o tônus da pele. E existem fios de sustentação, onde se usa muito também, cada vez mais. O paciente que não quer se operar, ou que já fez uma cirurgia e só quer aumentar um pouquinho o tônus do pescoço, são fios que se passam da linha média do pescoço em direção à parte de posterior do orelha. Não, não é uma sensação estranha, porque a impressão que a gente vê, a gente fala, parece que vai esguerrar. Mas o fio, hoje em dia, é muito delicado, muito macio. Existe uma versão mais moderna do fio rosto. Então, são resultados suaves, o paciente não sente o fio, o fio é bem fininho. Isso é feito no hospital, por exemplo? Isso é feito em consultório. No consultório. É, isso é feito em consultório. Quanto tempo que leva mais ou menos esse procedimento? Uns 20, 25 minutos. Tem alguma recuperação? Umas duas semaninhas sem fazer muito exercício. Fazemos três, quatro dias mais quietinhos, para evitar fazer ginástica. Mas não fica com aquela sensação. Não. Estou praticamente fazendo uma consulta. Para mim. A pessoa fica com a pele um pouquinho enrugada durante os três, quatro dias. Então, assim, é bom fazer uma quinta, uma sexta-feira, ficar o final da semana em casa, depois o resultado já começa a ficar bem. Então, tem uns três, quatro dias de acomodação daquela pele. E os procedimentos também trepem. Está se fazendo muito e tem bons a adotar. Normalmente, se passa dois fios de cada lado. E é indolor, doutor? É indolor. Anestesia local. Depois não dói. Na hora, muito pouquinho anestesia nos pontinhos onde o fio vai passar. É bem tranquilo. Então, basicamente, casos um pouquinho mais suaves. Ou onde a paciente não quer se submeter à cirurgia, esses fios de sustentação são uma boa pedida. Casos onde a pessoa tem um pouco mais de flacidez, a cirurgia tem resultados melhores. Então, tá, muito obrigada por hoje. Uma semana que vem, mais doutor Carlos Filho pra vocês.